No vídeo de hoje é mais um dia de entrega aqui na Suíno Cultura OJD, Bom Jesus, Rio Grande do Norte Se você é novo, tá chegando agora aqui com a gente, não me conhece, meu nome é Janu Dantas E a gente não para nem de noite, nem final de semana, nem de noite A gente tá pronto pra atender nossos clientes da melhor forma possível E vender aí animal de qualidade Olha aqui o lote que tá indo aí pra Embura, Pernambuco Meu amigo Alexandre, meu amigo Sérgio tá levando pra casa aqui Os animais diferenciados Então com 52 dias de vida e 48 dias de vida Tá indo aqui 10 fêmeas e um macho pra lá Já fiquei fã do Alexandre aqui por a sua garra, por a sua coragem Nessa enchente agora que teve aí no Pernambuco Ele perdeu vaca, perdeu porco, perdeu tudo lá Mas nem por isso baixou a cabeça Correu atrás, tá comprando aqui comigo Viajou agora, quantos poucos, como foi? 330 quilômetros pra vir buscar Quando o cara quer, o cara quer Ele arruma um jeito, ele dá um jeito de vir buscar Ele dá um jeito de correr atrás E já hoje tem um rapaz que não veio buscar aqui Uma bacurinha porque era 30 quilômetros da casa dele Pra você ver quando o cara quer Um andou 330 e o outro não podia andar 30 Então nunca limite seus sonhos Busque, acredite Corra atrás que funciona Vamos perguntar aos homens aqui se os animais estão aprovados Tamo com os homens aqui E aí Alexandre, tá aprovado os animais? Top! Primeiro de luxo Era o que você esperava? Até demais Era melhor do que você esperava ainda, né? Com certeza, com certeza Muito melhor Então meu amigo, parabéns Vocês me contaram um pouco da sua história aqui hoje Fiquei muito feliz pela garra, pela coragem É uma tragédia aí que aconteceu A questão das enchentes Perdeu muita coisa Mais de 40 mil reais você falou antes de tudo, né? De animais, de tudo perdeu Mas nem por isso baixou a cabeça Pessoas desanimando Que não dá certo Que não funciona E os caras pegaram o carro Sabe o que deu a hora de casa hoje lá? Saiu de 12h36 12h36 da tarde Agora tá aqui quase 8h da noite Mais ou menos 8h10 agora E os homens estão pegando o carro aqui Partindo de volta Então parabéns Que Deus abençoe lá E precisando de mim Eu tô às ordens Pra você que tá vendo esse vídeo agora Sirva de motivação Porque sirva de motivação pra vocês Não desiste por pouca coisa Tenha coragem Tenha fé em Deus E como eu digo sempre Eu digo sempre, Sérgio Você se comprou no meu vídeo Você sabe As pessoas às vezes Basiam os sonhos pelos outros Ah, que não dá certo Que não funciona Que não presta Os sonhos são seus Os objetivos são seus Então você que tem que correr atrás Você que tem que acreditar Você que tem que buscar E você que tem fé em Deus Então eu vi que os meninos Têm fé em Deus São os caras desenrolados E é isso aí Quando a gente quer A gente consegue Que papai do céu Que eu ponho vocês nessa volta pra casa E como eu disse Precisou de mim Eu tô pronto, viu? Um abraço Valeu Continue Filho, o sonho começou, viu? Tão Show de bola Tudo aqui eu tô empurrando Tão de bola Show de bola Tamo junto Um abraço, meu coração Um abraço, meu coração Obrigado.